Pecaminosos traços não subjugados à direção dos anjos maus. Nós temos que subjugar nossos traços pecaminosos. Então, aí está o joio e o tribo, a igreja de Apocalipse 3 e a igreja de Apocalipse 12. Aí está a diferença entre elas. O joio são leitores de que tipo? Superficiais. Às vezes faz devocional, às vezes não faz, às vezes lê o livro de Espírito de Profecia, mas não entende muito bem, não faz um estudo aprofundado, não vive, é verdade. O tribo são fundamentados, deveria estar, na Palavra de Deus. O joio serve a mamão, o dinheiro. Ou seja, não tem tempo para o devocional, para a família, para o evangelismo, nada disso. Estão sempre correndo, cansados, desvotados. E o tribo serve ao Senhor. O joio, eles desprezam e se levantam contra o testemunho direto. Não gostam de testemunho direto. O tribo, eles aceitam e são transformados pelo testemunho direto. O joio, eles não apreciam o Espírito de Profecia. Não gostam do Espírito de Arim White, isso daí é fanatismo. O tribo apreciam os escritos do Espírito de Profecia. O joio, eles não vencem as más tendências de caráter. Nasci assim, vou continuar assim. O tribo vence de um ponto a outro. E o joio não são reformadores, são contra-reformas. Os tribo são reformadores. E eu coloquei por último aqui, porque eu tenho uma citação sobre isso aqui. Nós falamos, daqui para cima falamos. Isso daqui eu deixei por último para nós terminarmos. Eu coloquei por último, porque eu reconheço o perigo de nós confiarmos na reforma somente. Quando eu falo na reforma...